olá tá aqui a semente da carambola outra coisa boba para nascer sabe como eu faço para ela germinar assim só jogo lá jogo lá na terra e pronto rego as três semanas já já nasce depois que nasce claro tivesse mais ou menos cinco centímetros eu vou e mudo para esse pet aqui aqui ó mas aqui tem o que tem uns 20 dias que eu mudei para cá e esse tem 40 dias um pezinho de carambola aqui ó aí depois tiver uns 40 centímetros eu vou e transplanto ele para terra é muito fácil não perde uma toda semente que eu jogo aqui na terra aqui nasce tudo aí ó esse daqui já tem um ano e um mês mais ou menos o tamanho que já tá já tá com quase quatro metros e como que eu quero que ele cresça assim na vertical eu fui eu só vou deixando com 10 folhinhas para ele não criar galha e com mais ou menos dois metros de altura e simples para germinar semente de carambola basta jogar na terra e regar com água e duas vezes por e três vezes por semana é muito fácil para nascer